Com a nova Season vieram novas mudanças e veio também a adição de um novo Champion ao roster de League of Legends, Ksante, The Pride of Nazuma. A sua passiva, Dauntless Instinct, marca os inimigos durante algum tempo. Os seus auto-ataques contra inimigos têm maior range e consomem a marca. O seu Q, Antofo Strikes, dá dano e um pequeno slow ao adversário, fornecendo também uma stack de Antofo Strikes. As duas stacks, ganha um novo efeito, puxando os inimigos na sua direção. O seu W, Pathmaker, à semelhança do Kedavai, carrega durante algum tempo, aumentando o alcance, dano e stun da habilidade. Durante este tempo, ele fica imune a CC e ganha também redução de dano. O seu E, Footwork, é um pequeno dash que salta até ao alvo, mas não através de terreno. Fornece um Shield a si próprio e, se utilizado na direção de um aliado, fornece o Shield ao mesmo. O seu Ultimate All Out é um knockback que dá dano físico ao adversário e desbloqueia novas habilidades. Se o teu alvo acertar em terreno durante a habilidade, tu e ele são empurrados para além do terreno e eleva bónus danos. Com o bónus Dual Out, o Xanta troca as resistências por mais valias ofensivas, alterando também as suas habilidades. O Q passa a ter um cooldown reduzido, mas já não dá slow. O W já não aplica o knockback e o stun, mas causa bónus dano físico e redução de dano também é aumentada. O seu E passa a ter um alcance maior e pode passar por terrenos. O Xanta é um champion único no League of Legends, muito forte e que sem dúvida vamos ver no Rift.